Você disse que o presidente da Ucrânia é judeu, que ele não poderia apoiar o neonazismo. Então vamos voltar na história e entender. O processo de 2014, que é retratado pela Netflix como Revolução Colorida, não foi revolução porra nenhuma, foi um golpe de Estado. Tem um documentário no YouTube que chama-se Rose Rev Tornos, em português rosas têm espinhos. Numa parte desse documentário, quando começa a movimentação dentro de Kiev, eles encontram a sede do Partido Comunista Ucraniano. Esse movimento que está fazendo essa revolução encontra a sede do Partido Comunista Ucraniano, coloca fogo na sede do Partido Comunista Ucraniano com gente lá dentro. Depois de um tempo, quando o fogo apaga, eles entram na sede do Partido Comunista Ucraniano e encontram uma mulher queimada, ainda viva, grávida, pedindo ajuda. Isso tudo está filmado nesse documentário. Eles pegam um pé de cabra e matam a mulher atravessando o pé de cabra na barriga dela. No momento que eles começam a bater na mulher para matar ela, a câmera corta para fora e só se ouve os gritos do lado de fora. Depois de um tempo, os gritos cessam, a bandeira da Ucrânia aparece na janela e eles começam a gritar Slava Ucranian, Slava Ucranian, que é o grito de guerra de um movimento neonazista, do Pravsektor, dos Vôboda. São essa galera que fizeram esse processo na Ucrânia. Isso tem tudo documentado. É um documentário de 19 partes que tem no YouTube. Não recomendo a ninguém ver esse tipo de documentário, porque as imagens são extremamente fortes. Esse foi um caso apenas isolado que eu citei. E é esse o grupo, o Pravsektor, que tomou o controle da Ucrânia. Eles desfilavam na rua com um pôster do Stepa Bandera, que é uma liderança neonazista ucraniana. Isso aqui que você disse, primeiro, não tem como se aprovar isso. Até onde eu lembro, realmente, ele não é judeu. E segundo ponto, que o fato dele ser judeu não muda em nada o processo em curso. E lembrando que o atual presidente da Ucrânia é um comediante. É um comediante. Vale lembrar também que as milícias neonazistas da Ucrânia estão sendo municiadas pela CIA. Um artigo da Jacobin já relata isso. Procura se informar primeiro antes de falar as coisas. E aí Obrigado.